E aí galera do canal Fefranco Pro, beleza? Se liga só, resolvido nada aqui, vocês estão me acompanhando lá no Instagram, no Stars, bastante engajamento, agradecer vocês que estão sempre lá dando uma olhada nas minhas coisas, se motivando ao mesmo tempo, me ajudando a se motivar, né? A gente sabe que é uma via de mão dupla, uma mão lava a outra, certo? Eu resolvi mostrar meu shape atual aqui com 104kg, então eu vou tirar com um vídeo rápido, quero que vocês olhem realmente o shape que eu estou nos dias atuais comendo de tudo lá, estou tomando nescau, estou comendo pão puma, estou comendo bisnaguinha, estou comendo bolo, estou comendo todas as refeições que minha mãe está fazendo, super boa, todos os tipos de doce, tudo que está chegando em casa eu estou devorando, cara. Estou gordo, não me senti assim, não me senti assim tão cheio muito tempo na minha vida, e é isso. Fê, tem data aí nesse celular para a galera ver que é real, porque às vezes eu posto fotos e o cara ainda desacredita que não é dia que eu estou do jeito que eu estou comendo, tranquilo. Dá para ver que é 24, 25, é isso? 24, não foca a travada aí, 24 de abril. 24 de abril hoje é isso aí, eu vou sacar. É o shape de bisnaguinha? É o shape de bisnaguinha. Eu estou nesse shape de bisnaguinha, esse que eu nasci. Dá um passo para trás, Fê. Aí. Dá um passo para a bolha. Você percebe que ainda tem as marcas, né? Ó, abdômen, a pele, mas a pele está grossa, né? Eu comecei a ganhar gordura aqui nessa região baixa, ó. Então, é o shape que eu estou hoje. Bem cheio, real, né? Faz a foto aí, ali, mão de capa, assim. 104, shape e avaliação. Vamos fazer agora, ó, click. As costas mais cheias. Gorda, né? Não me escapa um pouquinho para trás, Fê. Ó. Não é mais, está gorda, é isso mesmo? Não é, mas ficou melhor. Está gorda, cheia, gorda. Bom, esse é o shape atual. Fazendo um trampinho para encher e logo mais a gente cortar isso aqui tudo aí, se Deus quiser. Chegar bem completo aí, dia 11 de agosto, no campeonato. Atleta, as academias irão abrir, se Deus quiser, dia 11. Não deixe de treinar em casa, não deixe de motivar as pessoas. Continue fazendo sua preparação, mesmo que seja em casa. Por quê? Isso aqui que eu estou fazendo hoje está fazendo parte da minha preparação. Então, assim, as competições vão abrir. Eu espero que você esteja preparado, certo? A partir de agosto o bicho pega. Para cima, tio. Valeu. Agradecer ao Fê aí que está sempre treinando. Chega aí, Fê. Fala um pouco do trampo aí que a gente está fazendo. O Fê está em off agora, está subindo bem o peso. O Fê tem que chegar a uns 108 quilos, né, Fê? Que é o que você estimulado. A ideia é 108, né? Vamos ver o que vai acontecer. Estou comendo bastante. O Júlio liberou as comidas livres mesmo. E o Fê está batendo direto nos meus pontos fracos. Então, o Fê está fazendo um trampo de bater pontos fracos. O Júlio está me fazendo comer. E eu acredito naquilo que eu faço sempre. Então, é isso. Estamos juntando todo o nosso esforço aqui para apresentar o melhor físico em cima do palco. É isso. Valeu. Cupom FF. Cupom FF Growth. Vai lá que esse cupom é zica, moleque. Camisa 10, né, mano? Cebola alta. Camisa 10. É isso. Escreve aí, tio. É cebola alta. Ha, 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 ha.